Rádio Sename, a rádio que toca missões Rádio Sename, a rádio que toca missões Nossos missionários, servos de Deus Pregando o Evangelho Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quero saudá-los com a gloriosa paz De Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Irmão Ronaldo, agora no dia 10 de setembro Nós vamos ter o Dia Nacional de Missões Você poderia dar aquela palavra Incentivo às demais igrejas, aos nossos líderes A toda a liderança da nossa Assembleia de Deus Para que participe também dessa grande campanha Do Dia Nacional de Missões? Amém, amém Nós louvamos a Deus pela Pela visão missionária Que o Senhor tem dado A nossa igreja no Brasil Nós sabemos que isso é uma obra Do Espírito Santo de Deus E também agradecer A liderança que tem essa visão missionária Sentem a importância E a obrigação Que como igreja do Senhor Jesus Cristo Nós temos de pregar o Evangelho A toda criatura E nós sabemos que A obra missionária Ela é feita com muito sacrifício Ela tem que ter dedicação Ela tem que ter ali corações abertos Mãos preparadas Joelhos também dobrados E pessoas que são enviadas Essas pessoas que são enviadas Necessitam ter todo o nosso apoio espiritual E também o nosso apoio material O nosso apoio financeiro E nós temos essa data Não é uma data tão linda 10 de setembro Quando o Brasil celebra O Dia Nacional de Missões Um dia especial Quando a igreja em todo o Brasil Se reúne num só propósito De orar E de cooperar De ofertar Para a obra missionária E nós temos a nossa Secretaria Nacional De Missões Um órgão da nossa Convenção Geral Que necessita de todo este apoio Necessita do apoio da igreja Para que ela possa desenvolver O seu lindo trabalho De apoio à igreja E de apoio aos missionários É extremamente importante Nós temos acompanhado aqui Pastor Anísio Que até então Como ser de diretor executivo Tem nos compartilhado Os desafios E as demandas Que ele recebe Do campo missionário Porém a Senami Somente pode dar Este apoio Se ela receber o apoio A Senami É um canal de bênçãos Ela reúne A força Através das nossas igrejas No Brasil Não que ela envie Sustente Mas existe muitos outros desafios Que não é o sustento diário Não é? É um apoio Numa família que está doente Uma família que necessita De um apoio Uma viagem É a construção de templos São muitos desafios Então nós estamos aqui Em nome do Senhor Jesus É junto ao A Senami A Convenção Geral Pedindo este apoio Ao pastor da igreja Que nesse dia 10 Não é? É compartilhe com a igreja Essa necessidade Compartilhe a visão missionária Acima de tudo É a visão do reino de Deus E a Assembleia de Deus É uma igreja rica Nossa igreja Ela é rica Não somente espiritual Mas também materialmente Nós temos aí Templos no Brasil todo Nós temos os nossos membros Que estão estabelecidos Nas mais diversas áreas Econômicas do nosso país E a nossa igreja Para ela continuar sendo abençoada Ela precisa doar Esse é o segredo Da multiplicação À medida que a gente Abre as mãos Para a obra de Deus Deus abre as portas dos céus Queremos ter as portas dos céus Abertas Não é sobre a nossa vida A nossa família A nossa igreja Vamos contribuir Contribuindo com alegria Como diz a palavra do Senhor Nosso Deus Nós estaremos cooperando Para receber no céu A nosso galardão A nossa recompensa Mas aqui na terra O Senhor Deus Ele é fiel Ele prometeu Cem vezes mais Então o Senhor tem muito Para dar Para cada um de nós Deus abençoe Em nome de Jesus Muito obrigado Nosso irmão Ronaldo Nós agradecemos A sua presença aqui Na nossa rádio Sename A rádio que toca missões Amém Deus abençoe A todos Em nome de Jesus É a nossa Sename A rádio que toca missões Até os confins da terra Sename A rádio que toca missões